Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, trago experimentos fantásticos pra você fazer em casa. Tenho certeza que você vai querer descobrir comigo se são reais, se são fakes. E se quiser aparecer no próximo vídeo do canal, só clique no primeiro link da descrição, aí você vai pra um vídeo. No vídeo você comenta isso aqui, hashtag Inventos da Loti. Faz aí, quanto mais vezes você comenta lá, mais chances tem de aparecer no próximo vídeo. Outra maneira também de aparecer no próximo vídeo do canal é indo nesse Instagram aqui, me mandando vídeos pra eu reagir ou me marcando em vídeos lá, que você também aparece no próximo vídeo. E as pessoas que foram lá no último vídeo e fizeram isso, foram essas pessoas aqui. A menina passou o shampoo no dedo, passou o dedo na boca, o carinha também. Quando assoprou, disse que faz bolhas sozinha, só onde você assoprar o shampoo da sua boca. Bom, arrumei aqui um shampoo, eu não sei se vai ter diferença de marca. Eu vi uma pessoa fazendo já e parecia que funcionava realmente. A gente vai testar aqui agora. Eu não queria estar passando shampoo na boca, porque isso aqui é pra passar no cabelo. Passar na boca o gosto não vai ser tão bom. Mas a gente tem que fazer aqui tudo pra vocês, né? Pra gente testar. Vou passar na boca e assoprar. Se funcionar, por favor, deixa o like. Garante que você vai deixar o like pra ajudar, porque ajuda... De uma maneira que você não entende. Caramba, velho, olha o tempo de bolha. O gosto do shampoo é salgado. Por favor, já que funcionou, garante pra gente que você deixou o like aqui. Deixa o like, deixa o like que vai ajudar muito. Próximo. Quem me mandou esse vídeo no Instagram foi o Christian dos mil e oito. Bora lá no Christian. E vamos ver o que a gente faz. O cara pegou um grafite. Olha lá, o cara pegou uma grafite, uma puta de grafite e botou em cima da bateria. De nove volts. Aí pegou uma cabeça de fósforo, um palito de fósforo. Encaixou. Saiu uma fumacinha ali, hein? Será que vai pegar fogo? Uau. Bora fazer, vamos ver se funciona. Temos aqui os ingredientes. Vamos colocar na mesa. Ingrediente não, né? Qual é o nome dessas coisas aqui? Instrumentos, ferramentas. É, eu não lembro qual era o tamanho da ponta. No vídeo do cara nem falava qual era o tamanho da ponta. Pra eu morrer das dúvidas, eu peguei qualquer uma que tinha aqui em casa. Não comprei uma específica. Eita. Caiu todas, mas vamos usar apenas uma. E o palito de fósforo, normal também que deve ter na sua casa aí. Tem bateria de nove volts que são bem ruinsinhas e outras boas. Você vai saber a diferença pelo preço. As baratas são ruins, as caras são boas, como sempre no país. Aí, essa aqui é cara, viu? Foi 17 reais. Aí tinha lá, tipo, uma de 5 reais. A de 17 funciona, eu acho. Coloca grafite no meio e encaixa o palito. Vai, 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 vai. Tá suando. Pô, vou fazer com outra ponta, que essa aqui tá ruim. Ah! Pintei muito forte. Ô, louco, velho. Deu certo. Agora eu tô uma novidade pra vocês. Se você quiser conversar comigo, ou com outras pessoas aleatórias, você tem que conhecer o Project Z. É esse aplicativo aqui. Você coloca seus interesses, aí você pode achar pessoas com interesses iguais, pra você conhecer, pra você ter amizade. Você pode clicar aqui na aba conhecer, aí lá já tem seus interesses, você vai achar pessoas com interesses em comuns. Aí no chat você vai conversar com a pessoa. Você pode usar a voz também pra conversar com a galera pelos chats aqui. Você pode só escutar elas falando, sem elas te escutar. Aqui no aplicativo também você pode jogar jogos de RPG por chat. Jogos incríveis e conversar com as pessoas que você vai estar jogando. Isso tudo dentro de um aplicativo só, sem ter aplicativo terceiros. Uma nova funcionalidade aqui do aplicativo também é a sala de cinema. Você pode ouvir músicas, assistir vídeos e você pode também explorar grupos. Tem todo tipo de grupo que você imaginar aqui. Você vai achar algum do seu interesse pra você conversar. E se você quiser conversar comigo, tem esse aqui, o grupo e o chat do Inventions. Você vai entrar nesse do Inventions, né, pra gente conversar lá. Olha aqui que só tem eu por enquanto. O primeiro aparecer aqui, a gente vai conversar só eu e você. O segundo a gente vai... Quanto menos gente vai ter, mais legal vai ser a nossa conversa. Aí, então corre lá logo e baixa aqui no primeiro link da descrição. E quando aparecer na tela lá, vai aparecer essa opção aqui de colocar um código. Você coloca esse código aqui, Invent. Desse jeito que tá aparecendo aqui agora, que você vai ter mais chance de conversar comigo. É só pesquisar lá o chat do Inventions. É só escrever o nominar que aparece em primeiro lugar e a gente vai conversar. Então, baixe aí. Olha o carinho fazendo a mágica, que ele engole uma bexiga. Começa a enfiar a bexiga na boca e engole ela completamente. Bora testar pra ver se funciona. Aqui vamos testar duas bexigonas. Agora vamos engoli-las. Pegou a melancia trincada gelando lá na Antártida, provavelmente um país congelado. Na hora que ele toca um palitinho, ela abre de vez. Como se fosse mágica. Que doideira, hein, velho? Será que vai funcionar? Olha só, compramos uma melancia já tem alguns dias e aí a gente colocou ela pra congelar. Como ela congelou 100%, ela também ficou meio estranho. Parece que ela engrugiu. Mas ela tá dura, velho. Se a gente joga no chão, ela quebra o chão. Porque tá muito dura. Aí vamos ter que ir fazendo o vídeo, né? Enfiar o palitinho aqui. E deixa o like nesse vídeo agora, por favor, nesse momento agora. Antes de fazer isso, por favor, deixa o like. Garante o like pra gente. E se inscreva aqui embaixo se não for inscrito, que ajuda de uma maneira excepcional. E vamos meter aqui. Já deixou o like? Espero que sim. Eu acho que tá muito congelado. Quebrou o palito. Como o palito de dente não tá querendo dar certo, vou usar um palitinho mais grosso um pouco. 3, 2, 1 e... Olha aqui, velho. Cuidado, não faça isso em casa, pode ser perigoso. Dá mais um aí. Vou usar vários agora. Se não for, não vai nunca. Agora vai, agora eu tô sentindo. Agora bora ver se não vai. Tá vibrando até o chão aqui, mas beleza. Então vamos partir para outra etapa. Vamos serrá-la no meio. Olha lá, vai. Agora eu vou dar uma pancadinha no chão duro. Eita, acho que é pior do que eu imaginava. É muito resistente, caramba. Vai quebrar o chão, pô. Vai quebrar o piso. Aí. Oh my God. Caiu o chiclete na roupa. Aí você vê que é difícil demais sair o chiclete. Porque ele fica infinitamente lá. Aí diz que se você pegar um cubinho de gelo e passar em cima, que depois de um tempo o chiclete sai por completo e sua roupa se salva. Como se fosse mágica. Bora testar. Trouxe aqui alguns chicletes. Chicletes para a gente testar. Primeiramente vamos abrir este mais simples, que é um Babeloo. Normal, né? Você sabe o que a gente gosta aqui. Esse é um melzinho. Gostoso. Esse daqui já é mais perigoso. Você sabe que ele é a de a boca. Esse é um zóio de gato. Bora ver que gosto tem. É durinho, vai quebrar o aparelho. Tem cheiro de carne... De lixo, velho. Chorume de lixo. Você já comeu lixo? Não, mas eu senti o cheiro. E aí, como? Gostoso, né, meu Deus? Bora ver agora a poltunita. Horrível. Pronto. Tem música e uma roupa, né, velho, para a gente fazer demonstração. Não tem porque não tem dinheiro para comprar nova. Um chicletão... Que nojo. Vamos colocar aqui na roupa. Para grudar. E aperta bem... Depois que grudou e secou já, né, a chiclete não secou totalmente, mas está preso, não sai maior. Grudou mesmo aqui. Vamos pegar o gelo e começar a passar em cima. Até congelar todo o chiclete. Vou pegar mais um aqui para a gente passar vários. Para ver se isso vai funcionar mesmo. Eu vou deixar aqui. Quando congelar bastante, eu volto. Eu acredito que já tenha congelado. Está duro já. Agora, bora tentar tirar. Ah, pô, ele vai sair nos pedaços, pô. Tipo assim, eu acho que por isso que dá certo, entendeu? Ele congela e meio que desprende e fica só os pedaços. Olha lá que da hora. Funciona. Eu acho que sim, não está grudando nada, pô. Está desgrudando. Quem mandou esse vídeo no Instagram foi o acoreano, Alex Vieira. Vamos ver. O cara pega, passa várias gotinhas de tinta de canetão no algodão. Quando solta na água, pum, vem um mar de cores e se joga de vez para os lados. Bora fazer. Agora, bora... Isso aqui, entendeu? Isso aqui, entendeu? Testar. Testar. Vamos pegar as canetinhas. Tem que ser canetinha boa, porque a gente está comprando as canetinhas aqui que são tão ruins. Vamos botar várias pintinhas aqui em cima do roxo. Depois que a gente pegou o roxo, a gente pegou outra cor, pode ser amarelo. E vamos passar várias pintinhas do amarelo. E por assim, consequentemente, concessivamente. Pega o azul agora, vai passando várias pintinhas, até ficar tudo pintado. Pintado, que temos um balde de água agora. Vamos colocar aqui, soltar o algodão em cima. 3, 2, 1. Are you ready? Mais uma vez, agora vai. 3, 2, 1, 2, 1, go. Oh, my fucking goodie. Funcionou, velho. Funcionou. Viu que a água correu? Pegou o papel de presente, enrolou na boneca, pegou uma água quente. E disse que quando joga água quente, o papel de presente encolhe e vira uma roupa para a boneca. Bem injustinha, encoladinha. Pronto, bora pegar aqui a nossa boneca. Como a gente usou a cabeça dela no outro experimento de outro vídeo, não vai ter cabeça na boneca. Mas aqui vamos tirar a roupa original, para fazer a roupa 2.0. Aqui está o papel de presente, aí vamos tentar embalá-la neste papel, tá ligado? Vamos fazer um vestido bem curtinho. Aqui, ó. Agora a gente passa ele aqui. Pô, ficou curtinho mesmo, não era para ficar tão curta assim não, velho. Já vestimos a boneca aqui, está toda grugida. Agora o vídeo diz que a gente vai conseguir moldar o vestido no corpo dela. Você vê que está tudo ruim aqui, folgado. Aqui está a água que fervente. E aqui está a boneca, vamos jogar para ver. 3, 2, 1 e... Ah, não quer acontecer, velho. Você pode descobrir aqui que não funciona o truque, não é verdade. Agora temos aqui um cubo de gelo gigante. Você vê só, no tamanho grandão. Deve ter tipo 2kg de água aqui. Na verdade, 1,5kg. E aqui uma bola de metal, que a gente vai aquecer ela aqui no nosso maçarico. A mil... A gente vai aquecer a bola aqui a mil graus Celsius. Deixa eu deixar ele aqui, porque senão ele vai quebrar de novo. Cai de novo. Vamos botar a bola aqui, né? E se liga só no maçarico, a potência de temperatura. Eu volto quando estiver bem quente, vermelhinha. Olha só a cor dela, velho. Isso aqui é de temperatura. Vou soltar. Ô, louco, velho. Que da hora. Ela ferveu a água que estava gelada. No caso, o cubo de gelo conseguiu ferver. E vai ser lá embaixo, olha. Ou não, será que já esfriou? Eu acho que acabou esfriando, mas, velho, que destruição. Ah, acho que ela saiu lá embaixo, olha. Vou pegar ela de volta aqui, velho. Caramba, velho. Na verdade, aquele truque da bexiga, eu só peguei aqui um palitinho de dentes. Fiz um furinho aqui embaixo, olha. Aí quando começou a basar, eu vou tirar a boca. Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal, clique no primeiro link na descrição. Aí você vai para um vídeo. No vídeo você comenta hashtag Inventos Nelotinho, desse jeito aqui. Só faz isso que você tem a chance de aparecer no próximo vídeo. Por favor, deixa o like aqui e se inscreva, vai ajudar bastante. Valeu, é nóis.